Um batido interessante, interessante para o campeão. Damon Priest, Shelton Benjamin, tem muita experiência, já foi campeão intercontinental. E tem um fator ali do desequilíbrio que pode ser o chato do Cedic Alexander lá de fora. Companheiro do Shelton Benjamin do Hot Feast. Desperando o Shelton Benjamin, que deve estar muito feliz com o título do amigo Brock Lesnar. Começa o combate, o Shelton vai para cima, o Cedric já estava atrapalhando. Já tinha tomado a atenção ali do Damon Priest. Vai passar um trabalho aqui, a juíza a Gismin. Responde com esse cruzado, vai para cima o Damon Priest. Cheio de cabelo na frente, a juíza não diz nada. Estrangulamento. Volta lá em cima, tentava o chokeslam, nada feito. Jogado para fora o campeão dos Estados Unidos. Começa forte o Shelton Benjamin. Olha aí, mas o Cedric aproveitando a distração da juíza, deu um bicudo. Bate em cima do Damon Priest. Uma grande lista de super astros que gostariam de conquistar a posição de desafiante número 1 por esse título. Um dos títulos mais tradicionais da história da WWE, título de campeão dos Estados Unidos. Novelada do Damon Priest. E agora não conseguiu mostrar toda aquela força, aquela fúria do campeão americano. O título foi criado em 1975. Roberto era um bebezinho nessa época. Mentira. Vai para cima. Outro line. Para se ficar irritado ali o Damon Priest é quando ele pede controle. Ele fica tão irritado ao ponto de perder o controle. Por lado para outro, faz um giro de calcanhar. Pegou na cabeça do Shelton Benjamin. Espaulada no rosto. No queixo balançou. Olha a chance, hein? Belly to Belly. Vai para o suplex, pode ser. Um, dois. Quase, quase, quase. Chega bem próximo de bater o campeão americano, o Shelton Benjamin. Que enjoelhada do Shelton Benjamin. Pegou bem no queixo ali do Damon Priest. O que que é isso? Quase, quase consegue a vitória do Shelton Benjamin. Está grog ainda do Damon Priest. Segura na corda. Parece do Shelton. Chute pegou no braço. No estrangulamento. Showslam! Agora sim! Começa a aparecer um monstro, Roberto Figueiredo. Vai para o finalizador. Rackley! Finalizador do campeão americano é... Está! Na primeira oportunidade, fecha o combate. Damon Priest! Manteve a calma, o Damon Priest manteve a calma. Olha o chute o selâmico que ele deu lá de cima do terceiro andar antes do Reckoning. A pintura de golpe colocando um ponto final do combate, a vitória em cima do Shelton Benjamin. Olha, eu quero dar o crédito ao Shelton Benjamin. Tem que me enfrentar como um homem. Mas eu bati. Bati grandes atletas como ele no passado. E tem toda uma lista de campeões que eu já bati. Grandes lutadores, grandes atletas. Eu sempre consegui superá-los para permanecer campeão dos Estados Unidos. Agora, estamos na época da WrestleMania e eu quero que o meu próximo adversário seja do meu nível. Então, semana que vem, eu colocarei o meu título dos Estados Unidos em um combate. Mas eu quero que seja contra alguém que realmente mereça. Alguém de nível mundial. Eu sou Damien Priest, campeão dos Estados Unidos. Quem irá tentar tirar esse título de mim? Olha só o Damien Priest lançando um desafio pelo título dele. Olha a resposta, eu não acredito! Imediatamente surge o Príncipe Vila. Você quer enfrentar um atleta de verdade? Você quer enfrentar um lutador de verdade? Você quer um desafiante no seu nível? Parece que você está falando de mim. Cuidado com o que você deseja, eu vejo você semana que vem. Sim, está. Semana que vem, Damien Priest colocará o título americano em jogo contra o Príncipe Imbella. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá.